Vamos ver como é esse negócio aí, vai lá Se ficar me pagueirando, desejando esse copinho Tô fora de casamento, meu negócio é só rolinho Juro eu nunca amei ninguém, esse é o meu defeito Se quiser ficar comigo, faz o Pix primeiro Quer tocar nesse copinho, faz o Pix primeiro Se quer me deixar doidinho, faz o Pix primeiro Quer deixar bem gostosinho, faz o Pix primeiro Meu nome é real, sobrenome é dinheiro Quer tocar nesse copinho, faz o Pix primeiro Se quer me deixar doidinho, faz o Pix primeiro Quer deixar bem gostosinho Vai subir primeiro Meu nome é real Sobrenome é dinheiro Seu bola galera Boa noite é assim Dinheiro na mão Roupa no chão Se ficar me paqueirando Desejando esse corpinho Tô fora de casamento Meu negócio é sorrolinho Juro eu nunca amei ninguém Esse é o meu defeito Se quiser ficar comigo Faz o Pix primeiro Quer tocar nesse corpinho Faz o Pix primeiro Se quer me deixar doidinho Faz o Pix primeiro Quer deixar bem gostosinho Faz o Pix primeiro Meu nome é real Sobrenome é dinheiro Quer tocar nesse corpinho Faz o Pix primeiro Se quer me deixar doidinho Faz o Pix primeiro Quer deixar bem gostosinho Faz o Pix primeiro O meu nome é real Sobrenome é dinheiro Ah, Dring Mula Onde sertanejo Bom de sertanejo Bom de sertanejo Bom de sertanejo Ah, essa moda é muito boa Eu gostei De quem que é essa canção? Olha, essa música é de um grande amigo nosso Alain Moreno Alain Moreno Ele presenteou a gente com essa música A gente acabou de gravar ela no DVD também Mas já tá disponível no YouTube Do nosso canal Bom de sertanejo Bom de sertanejo